Eleva a nutrição das escolas a um novo nível As nutricionistas municipais estão compartilhando suas experiências no maior congresso de nutrição da América Latina o GANEPAM 2023 em São Paulo acompanhadas pelo nosso secretário de educação Elas estão apresentando seus próprios artigos científicos sobre a educação alimentar e nutricional das escolas do município e se aperfeiçoando com as últimas novidades da área com mais de 300 palestrantes de renome internacional incluindo médicos, nutricionistas e educadores físicos este é um evento imperdível para mostrar as práticas de sucesso de Pilar e oferecer a nossos servidores uma oportunidade incrível de aprendizado é muito bom participar de congresso e as meninas estão, as meninas e os meninos estão lá em São Paulo veja aqui no programa Nós estamos em São Paulo no maior congresso de nutrição da América Latina e o Pilar está presente estou aqui com todas as nossas nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação hoje vocês sabem que a merenda do município de Pilar é referência para Alagoas e agora é modelo para o Brasil nós estamos aqui para apresentar nosso quesito de sucesso quadriplicamos o investimento na merenda escolar é a gestão do prefeito Renato Filho porque a maior política pública de nutrição é a escola por isso que a escola ofertando uma boa nutrição vai fortalecer ainda mais o conhecimento dos nossos alunos e as nossas nutricionistas estão aqui para se capacitar cada vez mais e poder levar mais conhecimento para o Pilar Muito bem secretário, parabéns parabéns às nutricionistas que foram para esse congresso são mais de 300 palestrantes gente, não pode deixar de ir congressos que sejam ofertados aos municípios que venham melhorar a qualidade do trabalho do município tem que ir, gente quanto mais congressos, melhor novas ideias, troca de ideias um congresso como esse em São Paulo que foi aberto a todo o Brasil quantas nutricionistas de outros municípios a equipe de Pilar não conheceu, não conversou, não trocou ideias como é que você faz no seu município? eu faço dessa forma, e você? Eu faço dessa forma então você traz muito conhecimento é um investimento, né secretário? não é prefeito Renato? é um investimento, gente investimento para que as nutricionistas possam voltar desse congresso com a cabeça inchada mas de conhecimentos para a comunidade para a população de Pilar essa cidade linda, bacana, maravilhosa de um prefeito muito bacana o prefeito Renato Filho parabéns aí a todos que participaram desse congresso 14 horas 11 minutos